A doce na nóis! Gata X! Gata X! Gata X! A X9 vem aí! A X9 vem aí! Vai sacudir! Bota água pra beber! Fua em mim! Vem nessa! Vem nessa amor que eu quero ir! Oi! A X9 vem aí! A X9 vem aí! Vai sacudir! Bota água pra beber! Fua em mim! Oi! Vem nessa! Vem nessa amor que eu quero ir! A preta velha! A preta velha escrava! Bonito! A damastô! Pergulhei do tempo! Com a semente! E virei ouro! Com tesouro que parei pra ver boa paz! Mas foi do Rio de Janeiro! Que me estarei pelo país inteiro! Brasil! Brasil! Testemunhei o seu destino! Uhul! Oferecimento Kaiser! A Cerveja Nota 10!